Satânica Satânica é o meu pensamento a teu respeito E ardente é o meu desejo de apertar-te em minha mão Uma sede de vingança incontestável Pelo que me fizeste ontem A noite era quente e calma e eu estava na minha cama Quando sorrateiramente te aproximaste Encostaste o teu corpo sem roupa no meu corpo nu Sem o mínimo pudor Percebendo-me a aparente indiferença Aconchegaste-te a mim e mordeste-me sem escrúpulos Até nos mais íntimos lugares e eu adormeci Hoje quando acordei Procurei-te numa ansia ardente Mas em vão Deixaste em meu corpo E no lençol provas irrefutáveis Do que entre nós ocorreu durante a noite Ah, esta noite Recolho-me mais cedo Para na mesma cama te esperar Quando chegares Quero te agarrar com avidez e força Quero te aportar com todas as forças das minhas mãos Só descansarei quando vi sair o sangue Quente do teu corpo Só assim Livrar-me-ei de ti Mosquito Filho da Puta O que é 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 que é